E enviaram este negativo ao Washington DC. Os direitos autorais dele foram registrados, enviaram-no de volta. E George J. Lacey, o cabeça do FBI em impressões digitais e documentos, etc. Um dos maiores que há em todo o mundo, foi trazido aí e trabalhou dois dias com isto para provar câmara, luzes, tudo mais. E quando viemos aquela tarde, ele disse, Reverendo Branham, eu fui um crítico do Senhor também. Ele disse, e eu disse que era psicologia. Foi dito que viram aquelas luzes e coisas assim. E disse, sabe, o velho hipócrita dizia isso. Ele quis dizer, o incrédulo. Aquelas fotos em volta, aquela auréola em volta de Cristo, em volta dos santos. Ele disse, isso foi simplesmente psicologia. Mas disse, Reverendo Branham, o olho mecânico desta câmara não tira psicologia. A luz bateu na lente, ou bateu no negativo. E aí estava isso. E ele disse, eu a submeti a eles. Ele disse, é, Senhor, sabe o quanto vale isso? E eu disse, não para mim, irmão. Não para mim. E assim ele disse, claro, jamais virá em vigor enquanto o Senhor estiver vivendo. Mas algum dia, se a civilização continuar e a cristandade permanecer, haverá algo que acontecerá sobre isto. Assim, amigos, esta noite, Se esta for nossa última reunião nesta terra, vocês e eu sentamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Meu testemunho é verdade. Muitas, muitas coisas precisaria volumes de livros para escrevê-lo. Mas eu quero que vocês saibam. Quantos aqui dentro que realmente, sem a foto, viram a mesma luz parada perto de onde eu estive pregando? Levante a mão por todo o prédio. Alguém que alguma vez já a viu. Está vendo? Mais ou menos oito ou dez mãos que estão paradas aqui. Você diz, eles poderiam vê-la e eu não vê-la? Sim, Senhor. Aquela estrela que os magos estavam seguindo passou por cima de cada observatório. e ninguém a viu, exceto eles. Eles foram os únicos que viram. Elias estava em pé lá, olhando para aqueles carros em fogo e tudo mais. E Gease olhou por todos os lados. Ele não podia vê-los em nenhuma parte. Deus disse, Abra seus olhos para que veja. E então ele os viu. Vê, mas ele era um moço bom, em pé lá, olhando por todos os lados. Mas ele não podia ver. Claro. É dado para alguns ver e alguns não. Claro. Há alguns é dado ver, e há alguns não. E isso é verdade. Mas agora, você que jamais a viu, jamais a viu, e você que a viu com seu olho natural, e nunca viu a foto, ainda aqueles que veem a foto, têm uma prova maior do que você que a viu com seu olho natural. porque vocês, com seu olho natural, poderiam estar enganados. Poderia ter sido uma ilusão ótica. Está certo? Mas isso não é uma ilusão óptica. Isso é a verdade, onde pesquisa científica prova que é a verdade. Assim, o Senhor Jesus tem feito isto. O que você acha que é então, você diz, irmão Branham? Eu creio que é a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel do Egito à Palestina. Eu creio que é o mesmo anjo de luz. que entrou na prisão, e veio a São Pedro, e o tocou. E foi adiante, e abriu a porta, e o pôs para fora, na luz. E creio que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Amém! Ele é o mesmo Jesus hoje, que ele era ontem. Ele será eternamente o mesmo Jesus. E enquanto estou falando sobre isso, aquela mesma luz, que está naquela foto, está em parada, a não mais de dois pés, de onde eu estou, em pé, agora mesmo. É isso mesmo. Não posso vê-la com meus olhos, mas eu sei que está parada aqui. Eu sei que está pousando dentro de mim, agora mesmo. Oh! Se você somente pudesse saber a diferença. Quando o poder do Deus Todo-Poderoso pega, e como as coisas parecem diferentes. Eu vi a visão de estar em Tucson, norte de Tucson. semanas e meses, antes que isso acontecesse, aqui eu vi a visão que estava em Tucson, norte de Tucson. O que seria leste de Flagstaff, norte de Tucson. E eu estaria tirando carrapicho, das pernas da minha calça. É um estrondo, sedaria que verdadeiramente, parecia que estremeceria o país. Quantos de vocês recordam disto? Isto é certo. Aquilo estremeceria o país. Bem, acontece de ser que pelo menos um homem está presente esta manhã, o qual estava de pé lá, quando isto aconteceu. Isto arrancou as pedras da montanha. E agora nós encontramos que durante aquele tempo, eu vi sete anjos na forma de uma pirâmide, que precipitaram-se e me apanharam. Eu fui trazido para o leste, para abrir os sete selos para Deus. Se você não os tem, se Jesus tardar, meus bisnetos, os filhos do pequeno Paul. Aquilo permanecerá sendo a verdade eterna do Deus vivo. Agora, aquilo foi para decifrar. Aquilo foi selado dentro desta montanha. Aquilo não estava escrito. Isto teve de ser interpretado. E quando eu voltei, o primeiro anjo, na primeira noite, abriu o selo contrário a qualquer coisa que alguma vez ouvimos em nossa vida. E todos os sete vieram da mesma maneira. Vocês sabem disto. Vocês estavam aqui, presentes, quando isto aconteceu. Muitos de vocês. E agora, eu não sabia disto naquele tempo, mas o irmão Fred Sothman, eu sei que ele está aqui. E eu tenho certeza que o irmão Norman está aqui. Nós estávamos lá em cima. Eu tive de ir a Houston para tratar a respeito do salvamento daquele mocinho da cadeira elétrica. E então, eu voltei e fui caçar lá em cima com os irmãos. E naquela manhã, eu estava lá de pé tirando carrapichos, ou o que eles chamam de cabeças de cabra lá, os carrapichos da perna da minha calça. E o estrondo foi exatamente da maneira que isto havia dito. É isso correto, irmão Fred? E eu devo ter dado um pulo bem alto. E logo acima de mim estavam os anjos do Senhor, que enviaram a mensagem de volta, para eu vir aqui e romper estes selos. Por que aqui? Por que no tabernáculo? Por que eu não fiz isto ali? Porque eu havia feito uma promessa à minha igreja e a Deus, que qualquer mensagem nova que fosse gravada sairia daqui deste tabernáculo. E ele estava me ajudando a guardar a minha palavra, para permanecer aqui e fazer isto. E então, imediatamente, eu voltei outra vez. E agora, eu não sabia naquela época que eles estavam tirando fotos daquilo. Os cientistas estavam quando os anjos eles mesmos baixaram do céu para trazer a mensagem. E vocês recordam, eu disse que um, no lado direito da constelação, tinha a espécie de seu tórax para trás e suas asas. Vocês se lembram quando eu disse isto? Todos vocês? E como eu o observava, ele era muito diferente dos outros. E eu não sabia que eles estavam tirando uma foto disto. Pois eu imediatamente me apressei para o leste. Mas voltando para casa, em Tucson, lá estava aquilo através de todos os jornais que tinha sido visto quase que por toda a nação, ou até o México, e todos os estados do oeste. E eu penso que o Courier aqui, isto estava no Associated Press. Quantos viram uma misteriosa nuvem no céu? Vocês veem as mãos? E agora, a revista Life apanhou isto. E eu tenho o artigo aqui, esta manhã, na revista Life, para mostrar. Agora, aqui está isto. Na mesma hora que eu estava lá. Vem a pirâmide da nuvem? Eu estava de pé, bem embaixo disto. E ali, vem o anjo característico do lado direito. Vem a asa pontiaguda dele, exatamente como foi dito. E aqui está uma vista do México, e diferentes lugares onde eles tiraram a foto. Agora, este cientista aqui, está tentando a conseguir todas as informações, a respeito da foto, que ele pode. Sobre as pessoas que possuem a foto. Ele está estudando isto. Agora, ele diz aqui, que isto seria impossível ser uma nuvem. Porque a umidade não vai além, eu diria, cerca de seis ou oito milhas de altura, algo assim. Quando nós vamos ao estrangeiro, geralmente voamos a uma altitude de dezenove mil pés. E estamos acima das tempestades, então. Mas esta nuvem, de acordo com este artigo aqui, este cientista, é 26 milhas de altura. Mas esta nuvem, de acordo com este artigo aqui, deste cientista, tem 26 milhas de altura. Isso estaria a milhas e milhas, além da umidade. E ele disse, pesquisando a área, E agora, vocês sabem que eu, quantos recordam que eu lhes disse, isto fez o som de um avião quando quebra a barreira do som? Recordam? Mas não havia nenhum avião naquele distrito. Assim diz o livro aqui, eles pesquisaram isto, não havia nenhum, nenhum avião lá em cima. E além do mais, isto não poderia, aquela névoa atrás de um avião não é nada, senão ar fragmentado, umidade, pois é sugado através desta unidade, como um jato. Enquanto impulsiona a si mesmo, isto fragmenta a umidade do ar. Isto nunca pode ficar livre disso, enquanto houver um jato. Porque isto tem de, aquilo é o que impulsiona, e é a umidade fugindo disto. Porém, aqui está, milhas acima de onde poderia haver umidade, e nenhum avião no distrito. E isto não poderia ser umidade lá em cima, e estar pairado lá naquele dia. São 30 milhas de largura, 26 milhas de altura. Simplesmente a mesma coisa que estava naquela foto ali, quando eu lhes disse, o anjo do Senhor parecia como uma colina de fogo, anos atrás, antes que uma foto dela fosse batida. Deus faz com que a ciência reconheça que aquilo é verdade. E aqui, das profecias que foram dadas, Deus faz com que a ciência testifique que isto é verdade. Agora, onde estamos parados? Eu quero guardar isto, pois eu, eu, pode ser que eu fale com um amigo meu, que está presente esta manhã, para escrever estes sete selos. Pode ser que ele queira usar isto para isto. Então, se você tiver uma cópia disso, se você tiver uma, se você tiver uma, para referência. E então, você que tem uma cópia disto, ora, se você tem uma, conserve-a para referência. Vem. Agora, ele está desejando descobrir, mas que bem faria lhe dizer aquilo? Ele riria disto. Vem. Ele simplesmente riria. Então, não vamos lançar nossas pérolas desta maneira. Mas nós sabemos, a igreja sabe, e Deus sabe, que isto é verdade. Assim, disse Jesus, disse que muitos viriam naquele dia. Aquela palavra estabelece isso. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Notem, vou falar sobre esse assunto da Bíblia, Cristo revelado em sua própria palavra. Foi no meu quarto que teria essa conclusão. Certa pessoa, eu tenho uma foto pendurada na minha sala de estudos, a pintura de Hoffman, a cabeça de Cristo, como escrito nas bem-aventuranças, e bem onde chega o ponto onde precisavam de mais cabelo, apertar um pouquinho mais a pena, enquanto faziam essa parte, e aí está ele e sua palavra observando. Cristo nas bem-aventuranças. Alguém trouxe aquele quadro e colocou na minha sala lá. Ele ia subindo num carro, agradeço para essas coisas. Muitas vezes, grandes multidões não têm chance de falar e dizer essas coisas, mas eu vejo, irmão e irmã, eu sei disso, Deus sabe. Agora vou falar desse assunto de Cristo revelado em sua própria palavra, como que nas bem-aventuranças lá, um quadro de Cristo lá de pé, como foi aí onde pensei deste assunto. Agora, Cristo e a palavra são a mesma coisa.